Classificação 12 anos Seu lenço Suas magias reversa Street Fighter aí É 880 né galera Ou muita gente ama ou muita gente odeia Street Fighter 5 é foda Eu particularmente gosto Ainda vou trazer aqui no canal Um jeito de jogar no celular também Na game Uma gameplay aí Mas eu particularmente gosto Do Street Fighter 5 Olha tem vários Cheats aí né galera Vários cheats Muito útil aí No jogo pelo jeito Eita tem um Dash Ele bem apelão hein Ali estilo medieval ali Ficou legal hein Essa skin Eita Aquela era ali É roubada hein Vixe Maria Vai dar pra roubar demais Pelo que eu vi ali O alcance dela é bem Bacana também Vamos ver o especial Eita Meio Alagoku É isso aí galera Valeu mesmo Deixa o like Compartilha o vídeo E fui 7 8 Meio Alagoku 1 5 6 5 Legenda Adriana Zanotto